FULL EFFECT MÃO Merda, 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 merda 100 grámin cá tem cê bloc Cê é pegui dux e caramele na minha blowjob Traba pelo e pipa dux e queda stack off Rinde cega cá minha pera e toma em give up A busy guy me do like e não curva a língua Sangre da minha banda me tem backup Meta tira indes e nunca na no real grass Yeah, swat trionda Noami corre bing, minta atroce na minha Esta pesa e anitai me tem cori para mim Mami quer dar ilmi post pat para mil Pero basta comigo, mira voti mega na G Mi chariba get pay, bo que handle comi Simpo fai a minha dewa que caia de mim Caia de mim, caia de mim Criva, criva Es un da grita keller, va que dem bloc A sine pusina e que move den bloc Mami quer dar esta caia men hot Drive by v6p adentro 100 grámin cá tem cê bloc Cê é pegui dux e caramele na minha blowjob Traba pelo e pipa dux e queda stack off Rinde cega cá minha pera e toma em give up Mami quer dar esta caia menho hot Drive by v6p adentro 100 grámin cá tem cê bloc Ca begui dux e ca bum, ca a mi Ca begui dux e coa tu tecad bulla tarde E core sub mi stage e sali can da core Bai V6p adentro Sa li bauta nega bum, ca sali gore drive Na buga me senti droga pen cash A gael ma sali spa de pec din polo hot lead Prima sali caia sa gala ci naam bec Nem e se sa gom core ba gare de enel E ca ai daquil que sa devor e pifam pais del Ami ki da core cum income me e pelle Vi da grita primi bro na ne ser E me rogão do paredes da lei, isso é barbe ali É isso onde grita que ler, o que é de em bloco Assim é puzinha que me vê em bloco Mãe pise mami que derreça que aia me hot Drive by Visexpia dentro Cheia grame em casa em se plug Caramel não me blow job Trai papel e vi pe dux e que tu stay acord Pãe, o pise gai vindo lá e que Lê em cop Não tô tirando e indes e não gona no real cross Eu sou Adriana